Fala galera, TV Gamer Zaria, eu sou o Luedro, a conta da nossa série do Fórmula 1 2017 e bora lá para o grande prêmio da Hungria, estamos aqui no circuito de Hungaroring, bora lá mano, para mais um grande prêmio e vamos tentar dessa vez pontuar, eu já fiz aqui as alterações no meu carro, a caixa de câmbio eu deixei assim, tem como fazer mais uma corrida, pelo menos com essa caixa de câmbio, é capaz de perdermos alguma marcha durante a corrida, mas não tem como desfazer agora, porque eu preciso cumprir 6, fazer 6 corridas, cumprir apenas 4 por enquanto, então temos aí que pelo menos fazer mais uma, pelo menos mais uma corrida, o ideal seriam mais duas. Unidade de energia aqui, eu já troquei tudo mano, na verdade eu só não troquei o motor de combustão interna, que eu acho que eu deveria trocar, mas eu não tenho certeza, e eu não troquei também essa unidade conversora de energia, que se eu usar muito as misturas ricas, pode sobrecarregar o MGU-K, beleza? Então somente esse que eu não troquei, eu acabei de trocar essa unidade de conversora de energia, estava 87%, estava muito alto, e é isso né galera, é isso, bora lá para o Q1, para a classificação, vamos ver aqui a classificação, classificação do campeonato, nível de reputação maior ali, a Red Bull está grande até hein mano, o interesse, o interesse da Red Bull está bem grande, só que o problema é que eu acho que vai até o final ali né, sobre essas linhas, eu acho que vai até o final, e mano, está bem pouco né, se vai até o final está muito, muito pouco, a que mais tem interesse aí, não interesse né, mas que eu tenho uma reputação boa aí com a Sauber, depois aí com a Renault, e depois com a Red Bull, então isso é uma coisa boa, Mercedes e Ferrari velho, está no zero ali, 0,000%, mas vamos conquistar eles, algum dia vamos conquistar eles, classificação dos pilotos, vamos dar uma olhada, estamos aqui em 11º lugar, seria bem interessante pontuar mais do que o Sérgio Pérez, para voltar para 10º lugar né, estou em 11º agora, e o nosso brother Alonso está em 15º lugar com 12 pontos, temos aí 25 pontos, e é isso né galera, é isso mano, bora lá para a classificação aqui na Hungria, Hungaroringa, e tentar né, o inédito Q2, eu acho bem difícil nessa pista, antes vamos dar uma olhada aqui, caraca, eu não começo nunca né, temos agora Hungria, depois temos Bélgica, que é uma pista que eu melhorei muito, que eu não gostava, mas agora eu passei a gostar depois da 4ª, o 5ª temporada, se não me engano, do 2016, então é uma pista que eu gosto, depois vem a minha querida Itália, eu sei que Itália tem muitas setas, então não vai ser bom né, para o nosso carro, mas vamos lá velho, eu geralmente tenho sorte na Itália, além de gostar eu tenho muita sorte, então vamos tentar alguma coisa, lembrando que eu ganhei com a Renault lá, se eu não me engano eu ganhei com a Renault, e com a Toro Rosso, se eu não me engano eu ganhei com as duas, e eram equipes ruins né, em 2016, a Toro Rosso nem tanto, mas a Renault era, então sim, eu tenho esperanças de ganhar na Itália, e não ganhar né, ganhar é muito complicado, mas pelo menos, pontuar e pontuar bem, se eu fiquei em 3º a Zerbaixão, podemos tentar ficar em 3º na Itália, eu sei que é bem diferente as duas pistas, mas eu conto com a minha sorte na Itália, bom bora lá então mano, para a classificação, para o Q1, agora vamos mesmo lá, Ugaro Ring, vambora! Boa tarde aos fãs do automobilismo, estamos aqui novamente para a classificação, para Ugaro Ring, quem terá conseguido o ajuste perfeito para o carro, saberemos já já! Então Anthony Davidson, mais um fim de semana de grande prêmio, mais um treino de classificação empolgante, no que você vai ficar de olho nos próximos minutos? A primeira pergunta é, quem vai conseguir evitar erros? Não há muita margem para erros na classificação, e precisamos lembrar que as condições da pista mudaram desde o treino livre, ainda mais porque tivemos algumas corridas secundárias, por exemplo, se o balanceamento dos freios não levar isso em conta, é fácil demais travar uma roda dianteira e ela acabar furada, do nada você perde sua volta e também um jogo de pneus. Beleza, bora lá então galera! Beleza, Jeff! Sempre a mesma coisa não vai mudar, enquanto não melhorarmos aqui a McLaren, ou sair da McLaren, isso não vai mudar. Bom, bora lá direto, vamos lá, vamos lá para a primeira volta, tentar fazer uma boa volta, e a minha ideia é fazer apenas uma volta e esperar, esperar até faltando alguns, sei lá, 3, 4 minutos, e aí se eu achar necessário dar mais uma volta, se eu achar que é possível, eu vou tentar de novo, vamos embora. Perdemos uma das marchas, a transmissão está seriamente danificada, estamos com uma marcha a menos. E aí não, né mano? Não porque esse câmbio tinha que durar. Essa é a sexta marcha. Não sei o que eu vou conseguir fazer aqui sem uma marcha, velho, na moral. Não sei o que eu vou conseguir fazer aqui sem uma marcha, velho, na moral. Mas aqui na classificação é bem ruim, hein? Essa sexta marcha eu não quero entrar não, mano, já era. Claro que isso vai prejudicar, né, no meu tempo final. 1,24, alguma coisa. Quinto melhor tempo ali. Complicou, hein, galera? Complicou porque sem uma marcha, velho, não tem muito o que eu fazer. O que eu vou fazer sem uma marcha? Não tem, galera, não rola o que eu fazer. Cara, fiquei bem triste agora, hein, velho. Pô, sempre tem um problema nesse carro. Bom, claro que o meu tempo não vai ser o suficiente. Porque eu fiz o treino sem uma marcha. E eu vou ser obrigado a trocar aqui. Como eu vou pra corrida sem uma marcha, sem a sexta marcha, não tem como. Vocês viram que eu perdi muito tempo e vou ser obrigado aqui a trocar. E eu vou ser punido, né, porque eu vou trocar, certo? São seis corridas. Fiz apenas quatro, mas eu não vou iniciar uma corrida sem uma marcha. Então vamos aqui. Já era, né, vão demorar aí 14 minutos o tempo de reparo. Temos aí 11 minutos. Ou seja, vamos largar aí em último lugar. Não teve como. Será que eu já tiro isso daqui? Já mudo também, mano? O meu medo é eu mudar e... Não sei, hein. Não sei se eu mudo ou não mudo. Se eu vou com o carro todo novinho. Se eu não vou. Tudo bem que tá com 37% ali embaixo. 70%. Tempo na pista, 118 voltas. 133. Eu não entendi muito bem como funcionam. Tempo na pista, 118 voltas. Caraca, 118 voltas eu já dei. Nem ferrando, mano. Nem ferrando que eu dei 118 voltas com essa unidade aqui. Ali tá 70%. Esse, 66. Bom, lá na última corrida eu comecei com 60 esse. Com quase 70 esse, se eu não me engano. Ou foi 50? Bom, se for 50, não vai estourar. Pelo menos eu acho que não. Bom, eu vou arriscar, galera. Eu vou arriscar, mano. Vambora aqui. Voltar. Temos aí o tempo de reparo, né? Que é maior do que a classificação. Vamos pular aqui, então. Vamos largar em último lugar. Beleza. Tá, então. Primeiro lugar vai largar aí o Vettel. Segundo lugar, o Raikkonen. Dominância da Ferrari absoluta, né? Nesse comecinho. Ou nesse quase metade da temporada. Hamilton em terceiro. Bottas em quarto. Então, Ferrari e Mercedes. Tá bem alinhado, né? Por enquanto. Ferrari, Mercedes, Red Bull, Williams. E aí vem uma baguncinha ali. Força Índia, Haas, Renault, Toro Rosso. Mas lá em cima, por enquanto, nada mudou. Bom, vamos largar aí em último lugar. O Alonso conseguiu aí um 23,577. Nós conseguimos aí um 24,900. Por causa que ficamos aí sem uma marcha, né? Sem a sexta marcha. Vamos largar em último lugar. E é isso, né, mano? Bora lá. Avançar e vamos lá para a corrida. Tentar recuperar, né? Recuperar na corrida. Já vimos muitos grandes prêmios incríveis por aqui. A corrida dramática de 2015 é um exemplo mais recente. Também não esquecemos a primeira vitória de Jason Button com pista molhada em 2006. Ou a decepção de Damon Hill com a Aeros em 1997. Quando uma falha na caixa de câmbio lhe custou o que teria sido a única vitória da equipe na história. E é um cenário lindo para uma corrida de Fórmula 1. 19 quilômetros a nordeste da capital húngara de Budapeste. As 14 curvas do Húngaro Ring são cheias de história e prestígio. As ultrapassagens sempre foram difíceis nesse circuito técnico de 4,35 quilômetros. Mas nos últimos anos tivemos corridas espetaculares. Esperamos que haja mais uma delas aqui hoje. Comigo para falar de tudo isso está Anthony Davidson. Já viemos a esse circuito há um bom tempo. Como você o avalia? Bem, para mim ele está entre os melhores de todos. É uma pista tradicional que depende da pressão aerodinâmica. E embora isso dificulte as ultrapassagens às vezes. Sempre falamos dos eventos clássicos do Grande Prêmio da Hungria. E tenho a sensação de que vamos ver mais uma grande história aqui hoje. Ou até mais. Beleza, bora lá então. Beleza, Jeffrey. Vamos lá, mano. Ver a estratégia. Vamos parar na volta 10. Vamos largar com o Macio, né? Colocar o Super Macio na parada na volta 10. Beleza, bora aqui voltar e vamos lá. Para a largada. Vamos largar aqui em último lugar. Vamos lá. Hoje eu sou confiante. Concentradíssimo, né? Pelo jeito. Boa. Largamos. Não largamos bem, mas já estou bem acostumado. Vamos lá. Vamos tentar o mergulho. Vamos tentar o mergulho. Podia arriscar tanto ali, né? Parece que é o máximo que eu consegui ali. Não voou nem um carro na nossa cara ainda, né? Nesse jogo. No final de 2016 começaram a voar carros na nossa frente. Eita. Dá a saídinha. Foi bom. Foi bom. 14º lugar. Você viu, né? O carro começa bem. Mas aí depois, daqui a pouco, ele já está na carroça, velho. Para cima. Para cima, para cima, Magnussen. Calmou. Calmou. Foi do lado. Foi do lado. Foi do lado. Vamos, motor Honda. Vamos, motor Honda. Agora. Boa. Mais uma ultrapassagem. Vamos com o carro. Tem carro do lado. Quase seu rodo. Segurei para não rodar agora. Foi no braço. Agora foi no braço. Vamos embora. Bracinho ali do Grosjean. Nossa, meu carro deu uma falhada agora. Mano, meu carro é todo estranho. Eu já tenho esse problema. 2016 vai fazer isso. Mano, esse barulho no carro e não tinha nada, né? Imagina nesse que pode ter alguma coisa. Vamos lá. Acelerar. Vamos acelerar. Vamos acelerar. Nossa, é sempre grudado ali essa curva. Mas tenho medo, mano. Bom, como eu tenho a primeira volta, décimo terceiro lugar. Para quem largou em último. É uma boa coisa. Esse é o problema, né, velho? Esse é o grande problema. Não erro mais, galera. Não erro mais naquela curva. Chegar, vamos chegar. Chegar agora, galera, que eu não vou mais errar. Guarda, eu vou fingir que eu estou aqui na classificação. Cada volta vai ser um treino livre, um treino classificatório. Eita, zoado, Grosjean. O Grosjean está lá na minha frente, hein? Seria bom. Eu não estou sentindo ele lento, não, Jeff. Tenho certeza dessa informação, Jefferson? Está lento. Estamos chegando nele, mas ele não está lento, não. Vamos lá, falei. Não vou errar mais naquela curva. Não posso errar, né? É, ele está meio lento, sim. Mas já, Jeff. Pô, segunda volta, mano. Os oficiais da prova ativaram o DRS. DRS agora disponível. Boa, boa. Que eu já foi. Próximo ali, Ruckerberg com o Stratan. Diferente do Ruckerberg, hein? Largou com o super macio ali. Se eu quiser mudar, uma boa pergunta que eu vou fazer agora. Pelo menos em 2016, vai, é... Eu faço o Q1, eu fazia lá o Q1, por exemplo, com os pneus amarelos. Aí, vai, eu quero mudar de estratégia e largar com os pneus vermelhos. Então, eu ia lá e fazia o Q2 com os pneus vermelhos. Mas se eu não passo para o Q2, como eu escolho a estratégia? Tipo, no treino, né? Eu acho, não sei se tem como trocar no dia da corrida. Ou se precisa escolher no treino mesmo. Digam nos comentários. Se não há dúvida, que me ocorreu agora. Se eu não passo para o Q2, eu nunca passei. Eu acho que tem como mudar no dia da corrida. Mas eu não tenho certeza. Digam nos comentários. Por favor, só vamos lá. Pra cima do Hulk. Só uma concentração aqui, galera, absurda. Eu tenho uma dificuldade bem grande nessa pista. Como eu disse, não é igual a Austrália e Grã-Bretanha. Eu acho que são as minhas duas piores pistas. Claro, tirando o Mônaco. Mas, ó, abrimos bem, hein, mano. Aconteceu alguma coisa lá atrás. Será que é a sorte? A sorte mudando, mano. Será bem bom, viu? Estou precisando de um pouco de sorte para esse carro aqui. Hoje eu não tenho que entrar lá no carro. Pelo menos, por enquanto, eu não tenho o que reclamar. O carro respondendo bem. Não está zoado. Se eu estou onde eu estou, é porque eu errei, né? Ali no começo, aquela curva. Se não, eu poderia estar mais na frente. Mas fui lá, recuperei. Falei que eu não vou mais errar nas curvas. Não vou errar e vamos embora. Pra cima do Hulk. Opa, bandeira amarela na minha frente. Foi o motor pro saco. Na minha frente estourou o motor do Hukenberg ali. Mano, eu só fui eu falar no começo. Quando eu tinha falado, eu dei um carro na minha frente. Quase voou o Hulk ali, mano. Bandeira amarela virtual. Bandeira amarela virtual. Reduza a velocidade imediatamente. Tá, virtual safety car. Reduza a velocidade. Eu coloquei o econômico, mas eu acho que o econômico está zoando muito o meu carro, mano. Tenho certeza não. Mas toda hora que eu coloco o econômico, já vai falar. O econômico não está disponível. Não use o econômico. Vamos lá, economizar. Eu acho... Nossa. Eu acho que usando o econômico, eu economizo, ó. Eu economizo tanto no motor quanto no combustível, ou não. Nos comentários também. Vamos embora. Não posso usar o combustível 3, senão meu motor vai pro saco. Vou estourar aqui, vou ficar na mão igual o Hulk. E eu achei também que nesse jogo está mais difícil entrar safety car. Estamos vendo muito, quase toda corrida um virtual safety car, mas safety car mesmo, não. Não estou vendo, pelo menos. Tudo bem, né? O Hockey Bag parou ali. Parou não. Ferrou o motor. Mas ele conseguiu andar um pouco, então deve ter uma área de escape ali. Mas... É difícil. Está bem mais raro safety car aqui. E eu estava colado ali, né, mano? No Palmer, antes do safety car do virtual. E agora quando voltou, eu estou bem mais distante. Ou seja, não foi nada bom esse virtual safety car. Estava concentrado naquela de não errar, não errar, não errar. Colado ali quase no Palmer. Veio só pra se errar, hein, Huckenberg. Você me vacilou. Você me vacilou. Você me zoou muito. Bem que estava atrás do Huckenberg, né? Mas o Palmer estava mais próximo também. Vamos lá, vamos para a volta 10, né? Se eu não me engano, deixa eu só confirmar com o Jeff. Você só tem mais uma parada. Uma parada. Você tem quatro voltas até a hora. Nossa, o Hamilton já parou? Não parou muito cedo, não? Vem voltar atrás aqui, mano, para encher o meu saco. Ah, ele pegou o Magnus aí ali, ó. Pegou um casco de ferida ali, o Hamilton. O Hamilton. Toda vez que eu olho e tiro a atenção na pista, eu acabo fazendo uma adinha, né? Hoje eu não falava palavrão, né, galera? Mas agora eu não posso falar mesmo. Então, estou... Maneirando dentro de que eu nunca falei. Como eu disse, eu nunca falei palavrão. Nunca fui falar palavrão. Mas até aquela curva que antes eu chamava de curva alguma coisa, eu não posso mais falar. Pelo menos eu fui aconselhado, né? A não falar. Porque o YouTube está bem zoado em relação a isso. Family Friend. Family Friend, não. Family... Family... Não é Family Friend. É... Caraca, esqueci o nome. É, eu acho que poderia colocar um Friend Friend, né? Que é um amigável para a família. Eu acho que é isso mesmo. E eu não tomei nenhum, nenhum vídeo meu foi sinalizado como não... Quem não sabe o que está acontecendo, é só procurar aí que vocês vão descobrir. Mas nenhum vídeo meu foi sinalizado como não disponível para anúncios, sabe? Mas, para não acontecer isso, né? Estou evitando palavrões e tudo mais. Estou péssico, não coloquem palavrões também. Aí nos comentários eu acho que não tem nada a ver, mas... Vamos evitar, né? Vamos deixar meu canal Family Friend. Eita! Não errei, não errei. Não errei totalmente, né? Tá, a galera parando muito, muito antes. Vamos parar na volta 10, a galera parando na volta 6, 7. Mano, não estou afim de ouvir a voz do Jeff hoje. Será que eu estou com o saco cheio de uma voz? Sou eu com a voz do Jeff hoje. Confirmado. Tipo, cala a boca, Jeff! Confirmado. Faltou só um sim senhor, né, velho? Depois eu falo para ele falar de novo. Ah, às vezes atrapalha o Jeff. Eu falando com vocês não me atrapalha. Maluco, eu não estou falando com você não, mas deixa eu calar a boca. Eu falando com vocês não me atrapalha, mas... Alguém falando aqui atrapalha bastante. Vamos lá, abra cima do Palmer. Está difícil chegar no Palmer, né, mano? Essa carroça Laren aqui também. McCarroça, mais bonito, né? Também que parece o número do McDonald's, mas beleza. Falta mais rápido do Bottas, 1,24. Estamos vendo 1,26. Também que o Bottas tem terminado essa volta com os pneus melhores, ou não? Olha, Stroll parando, geral parando. Lembrando que o Vettel e o Hamilton que estão atrás já pararam, né? E o Palmer também, né? Equipe pequena, vai até o gasto ali dos pneus. Os pneus estão de boaça. Seria bem chato eu rodasse o Vettel, né? O líder do campeonato. Palmer, Palmer, chocolat, chocolat, mano. Se eu tivesse errado essa coisa, eu poderia me aproximar mais, né? Eu teria me aproximado mais dele. Lá, vem o Vettel. Olha onde você vai me ultrapassar, Vettel. Você está me tirando, cara. Temos mais essa, 8, 9. Temos mais uma volta aí, né? Mas aqui já era praticamente. Vamos parar na volta 10. Na 9 para 10, né? Próxima volta já. Será que é da 10 para 11? É, agora me pegou, hein? Palmer não vai parar, eu acho. Primeiro corte. O primeiro aviso, né? De corte. É, o primeiro corte que gerou um aviso. Fica melhor assim. Galera, já deixem o like aí no vídeo. Vocês vêm dando uma força absurda, mano, para essa série. Então, deixem o like. Vocês ajudam muito, mas muito mesmo o canal. E não estou no meu vídeo, né? Todos os vídeos que vocês assistem aí no YouTube, se vocês gostam, deixem o like. Pois com certeza vocês ajudam muito esses canais. Que legal, hein, Palmer? Agora vai, o Bottas já parou, já voltou na frente. Vamos, maluco! Caraca, velho. De duas encostadinhas nele ali, mas eu não consigo tirar para o lado. Agora vem pressão em cima, hein? Pô, toda hora aqui, né, Vettel? Estou pensando em deixar o Vettel passar, porque, velho, está complicado, hein? Vai, passa. Vai embora, vai embora. Passa. Ultrapassando aí de volta aqui. É, Vettel. Estou abusado hoje, mano. Só não consegui chegar no Palmer, mas eu estou abusado. Ah, fui lá fora. Não é essa que eu pensei que não ia errar mais, não, né? Lá do começo. É complicado, você tenta acelerar mais, ganhar uma diferença em todas as curvas, você acaba errando, velho. É normal isso. Agora o Palmer deve entrar, né? Eu entro na próxima. Não entrou o Palmer, só vai embora. Tinha que tentar ultrapassar ele, deixar, velho, a puxa ali para os caras ali atrás. Falta o quê? Falta o motor, né, mano? Mergulhei, mergulhei, mergulhei. Nem gostei em você, nem gostei. O Vettel veio de ambulância? Veio nada. Caiu o Palmer ainda. Agora eu coloquei na frente, né? Agora dá aquela fechada de respeito. Vamos embora. Os caras estão me fechando toda hora, galera. Preciso fechar o gate também. Palmer, segura aí, Palmer. Segura aí, Palmer. Deixa eu tentar abrir um pouquinho aqui. Nessa volta, né, Jeff? Só para confirmar, né? O Palmer deve vir junto também. Ó, estamos com uma diferença considerável do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto colocado. Não para voltar na frente, mas para não voltar tão atrás. O que já é uma coisa bem boa. O Bota já ganhou essa corrida, né? É, o Bottas isoladaço ali na frente. E já parou. O problema é esse. O Bottas já parou. Mercedes dominando, velho. Será que será igual ao 2016? 2016 começamos com uma... Uma Mercedes dominando absurdamente. Depois da segunda temporada, acabou. Parou a Mercedes. E só voltou quando pegamos ela na quinta, sexta temporada. Então, pode acontecer isso aqui também. Vamos embora. Tem que trabalhar muito rápido agora, hein, ô... Ô, McLaren. Foi rápido, foi rápido. O Alonso não parou ainda, eu acho. Não tenho certeza. Mas estamos voltando brigando aqui em décimo lugar, ó. É uma Williams vindo ali? É, o Stroll. Pô, voltamos em décimo lugar. Voltamos aqui na zona de pontuação. O Stroll com estratégia diferente. Ou não parou, não sei. Mas o que eu sei é que eu estou com os pneus melhores que o deles. Só que ele não erra, eu erro, né? Mas já corrigi. Vamos embora, vamos embora. Vamos usar esse pneu para tentar chegar no Alonso. O Alonso vai parar, eu acho, né? Pelo menos eu espero que ele pare para conseguirmos o nono lugar ali. Galera, hoje eu não tenho nada o que reclamar desse carro, nada. O carro está bem demais, está andando. Estou enchendo o pé, ele está respondendo bem. Estou só um pouquinho acima ali, né, do combustível. Mas isso eu arrumo rapidão aqui. Esperar voltar ao normal ali. Quase, está quase. Eu vou controlando, né? Dá para ir controlando de boa. Boa na queda, né? Eu fui mudar agora o econômico. Quase que eu vou lá fora. O Alonso parou, então. Quase eu meto o carro no muro. Beleza, no nono lugar. Vamos pontuando por enquanto, hein? Dois pontos, né? Eu acho. Dois ou três. Por que o décimo lugar é um ponto? Mas como não é muito comum, né? Pegarmos essas posições. Eu acabo não sabendo. Vigam nos comentários. Mas eu acho que são três pontos, eu acho. Ou são dois ou são três. É um dos dois. E falado é nenhum dos dois, né? Eu errei. Agora que eu fui olhar quem estava na minha frente ali o tempo, o Pérez não está muito longe, não. Cerca de cinco segundos. Para de pegar a Zebra, né? Vou dar uma olhada aqui no meu... Nas minhas paradas. Nas minhas peças paraguaias. Ó, 71%. Começamos com 70%. Estamos já na volta 12, mano. Dura bastante, hein? Ou conseguir, sei lá, achar uma forma de economizar. Ou dura bastante mesmo. Agora, que tela é mais importante essa? Ou essa do combustível? As ruas são mega importantes. Vamos aí nossa melhor volta. 1,25, 1. Vamos lá, tentar chegar. Tentar chegar no Pérez. Pérez está à sua frente. A diferença de tempo para o carro da frente é de 3,7 segundos. Você está tirando 1,65 segundos. Boa, perfeito, galera. Tirando 1 segundo por volta, tem como chegar. Nossos pneus são mais rápidos. Essa pista é uma pista que beneficia até... Beneficia? Beneficia até aqui a McLaren. Porque não é uma pista com tantas retas, né? Então, por mais que seja uma pista que eu não gosto tanto, como eu disse. É uma pista que eu odeio. Eu acho uma pista legal, mas não tenho tanta sorte nela. Mas é uma pista boa para a McLaren. Tanto que, velho, o carro está perfeito. Estamos chegando no Pérez. Chegando ali numa Força Índia, que está bem mais na frente em questão ao desenvolvimento. Então é isso. Eu venho lendo muito as dicas de vocês. Tentando responder todos os comentários. E vamos lá, mano. Para quem perguntou, eu soltei alguns vídeos aí do Life is Strange. Já até terminei o primeiro episódio. E muita gente falando, ah, você vai começar a trazer outras gameplays. Agora, galera, o canal sempre foi assim, tá? É que de um tempo para cá, de alguns meses para cá, que eu dei uma focada mesmo em jogos de esportes. Porque não teve nenhum jogo que saiu que me agradasse, tá? Então, por isso que agora que eu estou voltando, no final de ano, geralmente saem muitos jogos. Então, o Life is Strange já estou trazendo. Vou trazer Assassin's Creed, Destiny, qual mais? Tem alguns jogos mais que vão sair no final do ano. E isso não vai atrapalhar nada os jogos de esportes, tá? Até peça. Se você gosta de ver o Fórmula 1, dê uma chance lá para os outros jogos também. Eu sei, o Life is Strange já é meio complicado, os vídeos gigantescos. Mas, dê uma olhada, dê uma olhada aí quando começar o Destiny, Assassin's Creed, mais final do ano. E algumas outras séries, tá? Então, vamos lá. Tentando chegar aqui no Pérez desesperadamente. Eu vou chegar, né? É questão de tempo. Voltas para isso temos. Não sei se eu chego no próximo ali, ali é mais bem complicado, mais bem complicado. É mais tretoso, né, mano? Tá bem longe ali, mas o Pérez é uma questão de tempo, questão de TGS. Não devia ter feito isso, né? Nunca dá certo isso. Fazer isso em curva, fazer aqui, beleza, colocar do lado, beleza. Mas em curva fazer isso é burrice. O que mais? Mas eu venho comentando uns erros primários aqui desse jogo, né, velho? Caraca. Mas é falta de costume mesmo, né, mano? Você sai em 2016, vem para 2017, meio bobo ainda. Agora eu tô ficando um pouco mais esperto. Claro, com as dicas de vocês, né, mano? Não tem como não ficar mais esperto. Vambora. Tá igual o Carioca, esperto. Pérez, Pérez, é agora, Pérez, é agora, Pérez. Segura, cadê o DRS? Cadê a zona de DRS, maluco? O Alonso, hein? Cadê meu best? Meu amigão Alonso. Ele tá entre os últimos lá, coitado. Não teve tanta sorte, né? Vamos, acelera, acelera. Mano, eu tô bem orgulhoso. Eu tô bem esperançoso. Depois de fazer essa corrida. Eita com a McLaren. Opa, 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 mano. Você vai me jogar para o lado por quê, cara? Eu dou uma batidinha do seu lado de boa, tranquilo. O cara me deu uma fechada. Sai fora, Pérez. Vambora. Agora é abrir do Pérez. Décima sexta volta. Faltando aí três voltas para o final. E dez segundos ainda massa. É impossível, galera. Impossível chegar. Não sei que tenha algum problema ali no carro do Más. Mas se não for isso, não dá para chegar, não. Eu nem vou forçar muito o meu motor aqui, não. Vou bem de boa. Vou fazer só o necessário para o Pérez não chegar aqui. Diga nos comentários. Se eu colocar um econômico aqui, eu vou colocar agora por causa do combustível. Mas se eu colocar um econômico, economiza bastante o motor ou não? Diga nos comentários. Só vamos, mano. Hoje de manhã também saiu, né? Espero que eu tenha gravado e tenha soltado. Saiu aquele evento de duração, né? Soltaram mais um evento de duração. E eu vou trazer todos, tá? E, claro, se começar a repetir aí eu não vou trazer, mas por enquanto não vai repetir um evento aí por semana, pelo que eu vi, mas não fica durante uma semana. Fica apenas alguns dias. Então você tem um jogo, corre lá, baixa lá e vambora. Vamos fazer ele lá. Bom, corrida bem boa, hein? Oitavo lugar por enquanto. Vamos aí pontuando, né? Somando mais alguns pontinhos. E melhor que isso, infelizmente, não deu para fazer, galera. A diferença aí para o Iras é gigantesca. Nove segundos. Era dez. Agora é nove. O Márcio também deve ter tirado um pouco o pé. Eu também tirei um pouco o pé. Todo mundo a mesma aqui, né? Todo mundo precisa economizar, então. Não tem muito o que fazer. Mesmo o Márcio estando com os pneus macios ali, é impossível. Não é impossível, mas é improvável que eu chegue nele. Eu nunca gosto de usar o impossível, pois poucas coisas são impossíveis, né? Já subiu para dez. Então vai alternando, né? Dez, nove. Não deve abaixar mais que isso, não. Também estamos aqui na penúltima volta. Uma boa corrida. Gostei bastante do carro, como o carro respondeu nessa corrida. Espero continuar assim, né, mano? Vamos dar uma olhada aqui nos... Nos Paranauê. 72, mano. Não está gastando nada, galera. Não está gastando nada. Comecei ali com o MGU-H com 70%, eu acho. No outro com 69, alguma coisa assim. Não gastou quase nada, galera. Isso é muito, mas muito bom. Só vamos, né, velho? Vamos lá. Completar aqui a volta 17. Abrir a volta 18. A última volta. aqui no grande prêmio da Hungria. A Hungria, a Hungria, que é uma pista que eu comecei a gostar, porque é uma pista boa aqui, né? Para a McLaren. O Pérez também não chega, né? É bem difícil de chegar. Não pode usar a asa. Eu falei, eu não falei, mano. Quando eu errei aquela primeira vez, ou a segunda, que eu fui lá fora. Eu errei duas vezes seguidas. Eu falei. Não vou mais errar. E não errei mais. É isso, velho. Falar esse monaco também, né? Não vou bater. Para não bater mesmo. Estou com o econômico ainda? Econômico. Olha como economizamos já o combustível ali. Tá, então. O Bottas já venceu a corrida. A corridaça do Bottas. Ponta a ponta, praticamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fechar aqui o oitavo lugar. Eita, mano. Aconteceu agora. Aconteceu. Fui olhar ali a diferença. Fui embora. Isso é louco. O Pérez chegou, né? Com o meu erro. Também tirei o pé, mas... Só vai chegar, viu, Pérez? Vamos lá. Vamos para fechar. Vamos para fechar aqui. Oitavo lugar. O grande prêmio da Hungria Hunga do Ringe. A meta era décimo oitavo. Jeff não falou nem um obrigado, né? Um parabéns. Obrigado não, mas um parabéns. Ah, eu mandei ele cala a boca. Então, é mais uma vitória fantástica das flechas de prata. Anthony Davidson, o que acha que fez a diferença hoje? Hoje foi uma questão de estar no lugar certo, na hora certa. A corrida estava totalmente diferente antes da entrada do safety car. Mas ele conseguiu aproveitar a junção dos pelotões. E aqui estão os pilotos no pódio, depois dessa corrida excelente. Eles se destacaram, como sempre. É uma vitória merecida. Então, é a Mercedes que fez... Então, grande vitória do Bottas. As duas Mercedes aí no pódio. Eu falei uma besteira, né? Eu falei de hegemonia da Mercedes nesse começo. Mas, por enquanto, a hegemonia nesse começo é da Ferrari. Diferente do que foi em 2016, que era da Mercedes. Aqui é da Ferrari, tá? Tivemos duas Mercedes no pódio só agora. Então, é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. É um bom resultado para Sebastian Vettel, que avança ainda mais no topo da tabela. Então, Anthony Davidson, quem foi o piloto de destaque do dia? Hoje vou escolher o piloto da McLaren. Ele se esforçou tanto e manteve um ritmo incrível. Não acho que alguém tenha feito melhor hoje. Agora, vamos ver a classificação dos construtores. A vantagem da líder encolheu depois de um fim de semana bom para a concorrência. Foi ótimo ter vocês conosco neste fim de semana. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu. Tchau! Até a próxima! Beleza! Então é isso. Mais uma vitória. Ou a primeira vitória? Não, mais uma vitória. O Bottas já ganhou. Vitória do Bottas. Segundo lugar para o Vettel. Terceiro lugar para o Hamilton. Quarto, o Ricardo. Quinto para o Verstappen. Sexto lugar para o Raikkonen. Sétimo lugar para o Felipe Bassa. Ficamos aí em oitavo lugar. Em nono lugar o Pérez. Em décimo lugar aí o Palmer. E ganhamos aí quatro pontos, né? Quatro pontos para o oitavo. Dois pontos para o nono lugar. E, velho, olha a diferença que o Bottas ganhou nessa corrida. Ele ganhou essa corrida com, velho, quase dez segundos na frente do Vettel. É muita, mas muita coisa. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Não conseguimos passar o Sérgio Pérez, mas conseguimos diminuir, né? Pelo menos essa diferença. Que agora são apenas dois pontos para o Pérez. Então, se conseguimos três pontos a mais do que o Pérez na próxima corrida, já vamos aí ultrapassar ele. Vamos aí ficar em décimo lugar no Mundial de Pilotos. Aqui em tabela dos construtores. Nossa, quase não saem os construtores, hein? Estamos aí em sétimo lugar. Na frente aí de Toro Rosso, Renault e Sauber. E coladinho, né? Coladinho ali na Haas. E um pouco atrás da Força Índia, mas eu acho que tem como sim. É só a Lousa continuar. Começar a pontuar novamente. A Lousa estava tão bem. Pegou um quarto, quinto lugar em Mônaco. Fez umas boas corridas. Só que parou de pontuar. Ele voltou a pontuar. Acho que rola ficar pelo menos ali em quinto lugar atrás da Williams. Mas, bom, galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou. E para ajudar a divulgação no canal, se inscreva caso não seja inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.